E aí galerinha, quem fala aqui é o Kotaro e eu quero ver um vídeo pra vocês, tudo belezinha? E eu vou trazer pra vocês o Capitão Kitsubasa aí, que é um futebol estilo anime, então vamos ficando sempre em olhar aqui as configurações, temos dificuldade da CPU, temos disputa, estágios. Eu não curto futebol, mas resolvi trazer pra vocês, porque esse jogo é um estilo anime, então tem gente que gosta, então a gente resolveu trazer pro canal. Basta deixar só de profundidade de campo desligada, círculo alto, círculo alto e FPS alto. Não tem muita coisa de opção gráfica, então vai ficar nesse medo, a gente pode ir tanto online e tanto offline. Então, vamos lá ver de qual é que é. Então, vamos lá. Tchau. 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 Estou me preocupando? Ok, vamos ver o jogo! Vamos, vamos lá! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Tô indo, tô indo! Primeiro Júnior Youth World Challenge Amec.com 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 Pera aí, calma aí. Então, MidiDood, chute! Hum... Não entendo é nada disso aqui, galerinha. Não entendo é nada disso aqui, galerinha. É, o bacana é que ele está dando umas patadas nos outros, né? Não entendo é nada disso aqui, galerinha. Não entendo é nada disso! A equipe foi feita! Chuuk, vai ter o chute até o chute? O chute foi feita! A equipe foi feita! Zenit, pode ter que se juntar com a equipe? Hum... Tá, o que a gente tem que fazer agora? Tá, mas o Kitsubasa, onde é que ele está? Ah, não faço ideia... Ah, eu estou aqui! Tá, eu tenho que chutar e pressionar a X e eu estou fazendo isso aí. A não ser que o comando esteja errado, né? É, mas... Esse goleiro é meio difícil, né? Sai! Nossa, é muito difícil! É, realmente não é esse comando, é o outro comando que eu estou tentando... N簡ra um, né? Tudo bem! É isso aí! É, muito difícil! Chute! 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 Não é? Não é? É isso aí! Eu? Quase! Agora e eu? E aí! Isso é porque está no desafio, né? Meu amigo, que difícil. Sim! Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Não, 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 não. Não, mano, que difícil, cara. Que difícil. Não, mano, que difícil, cara. 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 Não, mano, mano, que difícil, cara. Não, mano, que difícil, cara. Não, mano, 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 mano. O que é isso? Tá doido, defende tudo, cara. Eu tô ganhando um level ali, mas... E aí? E aí? E aí? O que é isso? Tá doido? Tá doido, tá doido? É, deu uma bugada aí na... na legenda, hein? Nossa, não deixa, hein? Caraca, não deixa! Beleza, aí a gente tem jornada, temos contra, temos... contra online, treinamento e modo de edição. Então, coleção, deixa eu ver essa coleção aqui, temos cinema, temos música, informações do personagem... É, não tem ninguém, desafios... Tá, deixa eu ver um modo de edição aqui... Tá, existe o personagem... Ah, cadê esses... os clubes, né? Hum... Então, aqui só pra mim ver como é que é, de qual é que é... Tá, temos estatísticas... O que que ele tem? Ele tem o status aqui de ataque, defesa, potência, velocidade, técnica... Temos movimento... Ah, esse aqui... deve ser alguma habilidade, né? É, realmente alguma habilidade... Ah, então a gente vai acrescentar habilidades neles também... Ah, então a gente vai acrescentar habilidades neles também... Tá... Tá, esse aqui é pra editar o time, deixa eu ver... Loja de pontos aqui... Ah... Ah, comprar penteado... Comprar chuteiras... Camisas... Imblimas... Ok, um pacote é de cartas aqui. Hummm. Tá, deixa eu ver quantos que é. Hummm. Tem um ponto ali. Ah, a gente ganha os personagens também. Então ele vai ter uma mistura então de... Com pegada de táticas, né, de estilo RPG com o futebol, né. Bom, para quem entende de futebol e gosta, deve entender bem melhor. Deve saber como é que funciona. Como eu disse galerinha, eu não gosto de futebol então eu não entendo nada. Mas preciso trazer porque é estilo anime. Então, estilo anime é interessante. E como que tem poderes, né. Então, resolvi trazer. E conhecer nunca é demais, né galerinha. Não, tem muita coisa, hein. Vamos pular esse aqui. Já ganhamos bastante personagem. Ganhamos itens. Beleza. Loja de pontos aqui. Esse aqui deve ser para editar o time. Tá, vamos ver o que mais que tem aqui. Hummm. Treinamento. Temos contra. Temos jornada de contra. Deve ser contra... Hummm. Até quatro jogadores, né. Então, vamos ver um pouquinho da jornada aqui. Hummm. Vamos com Capitão Kitsubasa mesmo. Hum... Hum... É de rar! Et il y a de rire! C'est pas quelque chose de sour, Musiquez et de rire ! Hum... Que voici les seigneaux ! Hum... Hum... La récule... Là, de dingue, y'a desk Rider... Hum... Hum... Et... Le ciclo par animeser... Pou... Doing... La récule, je t'ai un peu écriu... Eu não tenho ganho de ganhar. Então, eu vou fazer. Todos, o que você está fazendo? Você está com medo, né? Todos os tais que levaram a tais, então, usá. Obrigado! Mas... o que você está mudando? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí